O vínculo entre a água e a agricultura é indissolúvel. A água é essencial para o desenvolvimento sustentável, a conservação da vida e a produção de alimentos, fibra e energia. Mas é um recurso finito e vulnerável. Muitas das atividades humanas danificam os ecossistemas, afetando o clima e os ciclos hidrológicos. Temos ainda tempo para construir um futuro diferente. E a agricultura, junto com os demais setores produtivos, pode contribuir para garantir a sustentabilidade da água. Prover o mundo de alimentos, fibra e energia não é o bastante. A realidade exige muito mais. Mudar o paradigma da agricultura é fundamental. O planeta reclama isso. A humanidade agradece. Água, alimento da terra. Em menos de 40 anos, 9 bilhões de pessoas povoarão a terra, ocupando, sobretudo, as zonas urbanas. A demanda de alimentos, fibra e energia será duplicada. A agricultura deverá responder. Mas terá de fazê-lo em uma realidade marcada pela mudança climática e pela dramática concorrência por recursos hídricos. Aumentar a eficiência no uso da água, enfrentar os desafios da mudança climática e contribuir para a gestão dos recursos hídricos são os grandes desafios da agricultura das Américas. Para transformar os desafios em oportunidades, os Ministérios da Agricultura deverão fortalecer suas capacidades de melhorar o uso da água no setor. É fundamental o apoio na formulação e implementação de políticas e instrumentos para a gestão integral dos recursos hídricos. E assim, enriquecer sua capacidade de diálogo e consertação com outros setores econômicos e com a comunidade internacional. A agricultura das Américas deverá adaptar-se à mudança climática para ser sustentável. Nessa jornada, a água é o fator determinante. Princípios científicos sólidos deverão ser a base da gestão integral e do uso adequado da água. Respeitando-se a soberania dos países, seus ordenamentos jurídicos e a tradição e a cultura das nações, das comunidades e dos povos indígenas. É possível produzir, mas com menos água. O uso eficiente da água na agricultura contribuirá para reduzir a pressão sobre os recursos, reduzir a degradação ambiental e melhorar a segurança alimentar. A inovação é uma ferramenta. A pesquisa é seu caminho. A cooperação entre países, o mecanismo para tornar isso possível. A melhoria do uso da água e sua gestão integral requerem atores com capacidade de inovar. Pessoas formadas com novos paradigmas, para criar um setor agrícola competitivo, sustentável e includente. Frente aos novos desafios, o ICA assume um compromisso. Apoiar seus países na implementação de iniciativas que contribuam para melhorar o uso da água na agricultura e promover sua gestão. Coloca à sua disposição mais de 70 anos de história e de conhecimento profundo da agricultura e do mundo rural das Américas. De trabalho com os pés na terra. Mas o tempo da água é agora. Este é o momento de transformar desafios em oportunidades. A hora de tomar decisões e assumir compromissos. A sobrevivência da humanidade está em risco. Precisamos assegurar o futuro. Água. Alimento da terra. Apoiar. 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 Apoiar.